Meus amigos e minhas amigas, esse momento, este pequeno momento da minha vida chama-se felicidade. Já começou, já começou o primeiro entreveiro, a primeira pedra no caminho, no meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho entre Arthur Lira e Jair Bolsonaro. E por quê? Porque, na negociação para a presidência da Câmara, o Bolsonaro negociou para o PSL, o partido que ele brigou, aí depois não tinha brigado mais e agora está brigado, mas não está tão brigado, para a Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, a principal comissão da casa ficaria nas mãos do PSL. Até aí, tudo bem, não tem problema nenhum, já foi o PSL que comandou. Francisquini, aliás, foi o deputado que comandou no primeiro ano de mandato e que conduziu muito bem, muita gente colocou suspeita em cima dele por ser jovem e tal, mas é um cara que soube lidar muito bem com o governo, oposição, imparcial. Você é chata demais, deputada. Por favor. Conhecedor do regimento, posso discordar de algumas posições dele, de alguns projetos dele, mas foi uma excelente condução. Inclusive, eu acredito que você, caso concorde comigo ou caso discorde de mim, deva se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e o joinha, porque aqui é o canal que você sabe com completa transparência o que ocorre nos bastidores da casa, pelo menos o que eu tenho acesso, o que eu vejo acontecer. E o que eu estou vendo acontecer é o seguinte, todo mundo sabe que a deputada Beatriz Kicis, pelo histórico, e eu nem esperava que houvesse uma atuação do jeito como foi na CCJ, em plenário da deputada Beatriz Kicis, que não é uma pessoa afeita à imparcialidade e ao diálogo, que é uma coisa fundamental para exercer a presidência de uma comissão. É uma pessoa que, principalmente da principal comissão da casa, é uma pessoa que basicamente é muito discurso, poucos pareceres técnicos dentro da CCJ, poucos votos em separado. É uma comissão formada, na sua maioria, por pessoas que têm formação na área do direito. Ela foi procuradora durante 24 anos, mas não soube traduzir isso no trabalho parlamentar dentro da comissão. É uma das bolsonaristas mais ferrenhas e os partidos estão falando, o centrão está falando, olha, loteamento de cargo, tudo bem, a gente prometeu para o PSL, a gente vai entregar. Mas a Beatriz Kicis para a presidência da CCJ, aí você avacalhou, hein, Bolsonaro? Aí não dá, né? Então o Lira já está meio, pô, vou deixar essa mulher aí, para além da questão política interna, né? Para além da questão dos deputados, do PP, do Republicanos, do PSDB, de praticamente todos os partidos, até dentro do próprio PSL, você tem uma rejeição gigantesca ao nome da deputada Beatriz Kicis, porque uma coisa é você ter um posicionamento firme e incisivo na tribuna, marcando aquilo que você acredita e que você representa no seu eleitorado. Outra coisa é quando você desce da tribuna e vai dialogar com quem pensa diferente de você, porque aqui é uma casa de construção, né? De marcar posição é fundamental, óbvio que é fundamental. Agora, sempre o máximo que você puder manter no campo das ideias e não levar para ataques pessoais, melhor. E quanto maior o número de pessoas que você conseguir ter, né? E se embate nas ideias, mas conseguir dialogar normalmente no plenário, melhor. E não é uma coisa que a deputada Beatriz Kicis tenha o costume, ou, sabe-se lá, a capacidade de fazer. Então, para além dessa rejeição política dentro da própria bancada, ela não tem nenhum apoio unânime do próprio partido, você também tem outra questão, que ela é investigada lá naquele inquérito lá das fake news do Supremo Tribunal Federal, que é um inquérito, eu já disse uma vez e eu repito, absolutamente ilegal e inconstitucional, uma demonstração de autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Ele não teria competência para abrir esse inquérito e é um inquérito que já tem um vício de origem, que é um próprio ministro que é afetado, que é vítima do crime, está relatando, está julgando o crime. Ou seja, quem foi o órgão acusador foi a própria vítima. O órgão que vai julgar foi a própria vítima. O órgão que vai investigar foi a própria vítima. Isso não é Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito, você tem um juiz imparcial, equidistante das partes, da defesa e da acusação. A acusação restrita, ou seja, ela sempre tem a limitação de se ater àquilo que fez a acusação inicial. Se eu tenho uma acusação, por exemplo, de furto, eu não posso, do nada, colocar uma acusação de estupro no meio do processo. A acusação é restrita, a defesa é ampla. Eu posso utilizar vários elementos para fazer defesa. Por exemplo, prova ilícita. Prova ilícita é proibida para acusação. Se eu gravo uma conversa, se eu hackeio o computador de alguém, coloco lá um keylogger lá para saber o que alguém está escrevendo no computador. E uso aquilo de prova para acusar alguém de um crime. Vamos supor que eu descubra um crime de tráfico de drogas. Eu hackeei o computador de um deputado aqui e descobri que ele é um traficante de drogas. Eu não posso usar essa prova porque a prova foi obtida por um meio ilegal, o hackeamento. E por que a prova ilegal é proibida na acusação? Para evitar abusos, principalmente do Ministério Público. Porque, se não, o Ministério Público saía grampeando todo mundo. E aí, se tiver crime, vai lá e acusa. Se não tiver crime, ele ficou com todos os dados pessoais e íntimos daquela pessoa impunemente. Justamente por isso, é ilegal. Agora, para defesa, não. Para defesa, se eu vou lá e pego uma imagem de uma câmera que prova que eu sou inocente de um crime que eu estou sendo acusado. Mas eu peguei essa imagem de câmera ilegalmente. Não foi por uma decisão judicial. Eu obtive por meios ilícitos. Eu posso usar na minha defesa. Porque a defesa é ampla, a acusação é restrita. Tudo isso para dizer que a minha oposição em relação à traição do governo Bolsonaro não faz com que eu defenda o vale tudo contra o governo. É sempre bom ressaltar isso. Não vale inquérito inconstitucional. Não vale tudo isso. Muito bem. Mas por que eu citei esse inquérito em primeiro lugar? Por que eu falei que ela está sendo investigada nesse inquérito? Porque essa é uma das razões que tem incomodado ministros do Supremo falando Pô, a gente está aqui investigando ela porque ela está disseminando notícia falsa contra a gente. Aí vocês vão botar ela como presidente da principal comissão? Ô Bolsonaro, você está louco? Está esquecendo que o caso do Queiroz está aqui? E para além do Bolsonaro ter essa pendência do Queiroz no Supremo Tribunal Federal, você tem também o presidente da Câmara dos Deputados, que é réu duas vezes no Supremo. Vocês realmente acreditam que o Arthur Lira vai negar uma pressão, vai negar um pedido do Supremo Tribunal Federal? Ele vai ter independência para defender as prerrogativas do poder legislativo e de escolher os representantes para a sua própria casa. Só o problema político já tiraria a Beatriz Kizzi da presidência da comissão. Só o fato dela não ter o diálogo com os outros parlamentares já tiraria ela da comissão, não ter capacidade de articulação. Mas o fato de ter uma pressão do Supremo Tribunal Federal é a pá de cal, é o fim. Porque nem o Bolsonaro tem condição, porque tem rabo preso, de peitar o Supremo, e nem o presidente da Câmara, porque é réu. Ou seja, já subiu no telhado aí para os bolsonaristas aí, que estavam aí comemorando, é isso aí, agora é poder para a ala ideológica, não sei o que, não sei o que lá. Não quero dizer que eu avisei, porque, né, é chato ficar falando que eu avisei. Não vou fazer isso, ficar falando, ah, puto, eu avisei, né, ah, não, não é boa, gente, puto, isso aí era previsível já, né. Puto, o Bolsonaro estava lá, né, usando dinheiro público para tentar se fortalecer, mas estava sabotando ao mesmo tempo o próprio governo com uma pessoa que com certeza não seria completamente subserviente a ele. Porque é uma pessoa que está aí no jogo político há muito tempo e que não vai baixar a cabeça para o Bolsonaro assim, não, né, não sei o que, não sei o que lá. Mas o mito não erra, né, o mito é infalível. Ele acertou nessa indicação a presidência da Câmara dos Deputados. A Beatriz Kicis não vai conseguir assumir a presidência da CCJ, com certeza, porque tem alguma ligação com o Partido Comunista Chinês, né, e com a implementação de um plano de globalismo, né, de comunismo global junto com o Fernando Henrique. Então vamos respeitar a decisão do nosso presidente, conservador, cristão e patriota, que ungiu ali o enviado do Sr. Messias, deputado Arthur Lira, grande representante do liberalismo, do conservadorismo global. Fica ali ao lado de Russell Kirk, de Oakshot, fica ao lado de Edmund Burke. Tá lá Arthur Lira, né, um dos maiores doutrinários ali do conservadorismo mundial e que, com certeza, vai saber conduzir com muita maestria, né, a presidência da CCJ. Guardem muito bem, guardem muito bem o meu discurso, as minhas publicações sobre o Bolsonaro apoiar o Arthur Lira pra presidência da Câmara. Porque daqui a alguns meses, quando tiver o Lira, quando o Bolsonaro tiver dado calote no Lira e o Lira tiver abrindo o processo de impeachment do Bolsonaro, sabe o que eu vou fazer? Falar, ah, Kim, você tá contra o Lira, tá contra o Bolsonaro, então, pô, então você tá perdido. Não, imagina, eu sou pragmático, eu vou fazer o seguinte, eu vou sentar lá na sala da presidência do Arthur Lira, do lado dele, e vou fazer assim. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.